Muito bem galera, vamos para mais uma luta da competição da Liga de Vertos. Temos a tabela de repescagem do All Stars. De um lado temos o guerreiro Fuscão contra o Benny Gamer, jogando de meio. Vamos lá. Ah, Fuscão, famoso guerreiro cowboy. Guerreiro cowboy está travadão aqui. Está tudo bem? Está ok ele. Bem, parece que deu uma bugada ali, deu uma bugadinha, mas está ok, vamos nessa. Guerreiro está jogando na sucessão, a Mewa está na Awakening. Na Awakening, será? Não sei, espera aí, vamos ver. Temos ali a rigidez, o arquinho entrou, como é que o guerreiro deixou essa flecha passar pelo escudo? Temos o Shift F ali meio que no avulso. A Mewa parece estar jogando na sucessão também. Temos mais uma rigidez, foi para o chão, o Red Moon. Com um dano abusivo ali em cima do menino, quase foi explodido. Primeira vantagem vem para a Mewa. O guerreiro chega ali com aquela facada no bucho. Lá vem o Red Moon ali, infinitas, infinitos hits. Mais uma tentativa de facada no bucho, tentou o Grab também, sem sucesso. Temos ali o Shift F. A Mewa foi esmagada no chão. O guerreiro consegue a sua vantagem também, porque na verdade ele iguala agora a brincadeira. Nenhum dos dois tem o Escape mais. A Mewa vai socando ali a defesa, mas o guerreiro fica só defendendo, espera a oportunidade e joga aquela rigidez. E fatia, menina! 1x0 para o guerreiro, que ficou tranquilão. A Mewa ficou batendo, batendo, batendo. Ele só com o escudo para cima. Uhum, uhum. O que mais? Acabou, Jéssica? Então toma. Vamos para o segundo round. Por enquanto, 1x0 para o guerreiro. Temos um buff da sucessão chegando. O guerreiro já vai ali com todo odd, mas toma aquela rigidez. O Red Moon não derruba ele! O guerreiro tenta jogar ali uma rigidez de novo, mas dessa vez não consegue. Mais uma vez vai com a facada no bucho. Tem que ser, tem que ser. A Mewa vai para cima ali, tenta atravessar, mas acaba ficando de novo garrada no grab do guerreiro. Ele está com a primeira vantagem desse round. O guerreiro vai com o seu escudo para cima ali, tranquilo. Jogou mais uma vez do Shift F ali, não conectou. Mais um grab, acho que agora não levanta mais. Está bem complicado para a Mewa essa brincadeira. Está bem complicada. Ela não está conseguindo quebrar ali a defesa do guerreiro de jeito nenhum. Ele está só segurando a defesa, esperando o momento certo. Quando ela fica ali vulnerável, ele só pula, puxa o grab e faz a festa. A Mewa não está conseguindo explodir a defesa do guerreiro e está complicado. 2x0 para o guerreiro. Vamos para o terceiro round. Vamos. 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 Temos ali mais uma rigidez. Tentativa de rigidez da Mewa. Mais uma vez ela vai de cara ali, toma mais uma rigidez em resposta e acaba sendo forçada a utilizar o escape primeiro. O guerreiro está realmente muito confortável ali com o escudo para cima. Não está tendo que fazer muita coisa. A Mewa parece que não tem como calterar isso. E o guerreiro está só lambendo os beiços. Vai com a facada no busto de novo. A Mewa vai tentando pegar ali. Foi grebada, aí já era. Não tem nem o que fazer. A Mewa vai tentando abrir, mas eu acho que a Mewa ficou muito... Fazendo muitos ataques frontais ali. Não tinha muito como acertar isso no guerreiro. Ele ficou só bloqueando tranquilo com os ataques em linha reta dela. Praticamente todos os ataques desse momento, pelo menos, foram feitos em linha reta. Ficou fácil. O guerreiro também só foi para cima, só que ele tem o grebe, né? Aí facilitou a vida dele. 3x0 para o guerreiro, humilde. Infelizmente a Mewa está eliminada da competição e o Fuscão aí segue adiante na tabela de repescagem.